Olá, tudo bem? Sou o pastor Carlos Fernandes da Comunidade Batista. É uma alegria estarmos aqui no programa Gente Legal e deixaram a Palavra de Deus para vocês. Nós já estamos aqui no programa, já tem cerca de quase sete anos que eu conheço o Paulo Fernando, uma amizade fantástica com ele, com a Dorcas. É uma alegria e um privilégio estarmos aqui sempre trazendo a Palavra do Senhor. Você conhece o Cordeiro de Deus? Eu vivo, eu tive uma experiência com o Senhor Jesus Cristo quando eu me converti aos meus nove para dez anos. Eu me batizei aos onze, mas aos meus dezesseis anos o Senhor Jesus Cristo falou comigo de uma maneira intensa. Ele falou comigo no Evangelho de João, capítulo primeiro, e ele diz ali, Vejam, este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Essa afirmação, quem falou, foi João Batista. E quando eu conheci o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu pude entender algumas experiências fantásticas, que é viver livre da culpa, que é viver livre da angústia, viver livre da ansiedade, porque agora eu posso ter intimidade profunda com Deus, eu posso me ajoelhar e orar e buscar a Deus e buscar a face de Deus e receber do Senhor naquele momento uma visitação que nos enche da paz do Espírito. Quantas e quantas situações eu já passei e que em Espírito eu orava e eu pedia que o Senhor me desse uma palavra, me desse uma direção e Deus me dava essa direção através do Espírito Santo agindo na minha vida. O propósito da minha vida é poder ensinar as pessoas a conhecerem o Cordeiro de Deus, que tira as culpas, que tira os pecados, que tira os problemas. Todos os domingos, às 10 e às 18h30, eu estou ali na Comunidade Batista, anunciando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Venha nos fazer uma visita. Eu quero te dar um abraço. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. O vestibular de medicina Faculdade Alfredo Nasser já é uma história de sucesso. Aqui tem a estrutura e profissionais capacitados para eu ser um grande médico. É a realização de um sonho estar usando esse jaleco. De fato, a Faculdade Alfredo Nasser é o caminho para que todos possam alcançar uma excelente carreira profissional. A Faculdade Alfredo Nasser faz a diferença. Primeiro lugar no ranking universitário Folha 2016. Faculdade Alfredo Nasser. A nossa faculdade.